Salve galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, dessa vez eu vou entrar com uma série aqui no canal de PHP. Eu vou dividir em três aulas. A primeira aula eu vou ensinar como criar o sistema de cadastro, com confirmação no e-mail. E a segunda, como criar o sistema de login. A terceira, eu vou ensinar como criar uma área administrativa para só você ter acesso, você que é o dono do site, poder monitorar quem está se cadastrando no seu site. Ver as informações que a pessoa colocou quando ela se cadastrou, os IPs das pessoas e etc. Poder editar, excluir, adicionar novos usuários. Então vamos lá. Primeiramente eu vou criar o sistema de cadastro com confirmação no e-mail. Então eu estou utilizando aqui o Sublime, eu criei um domínio aqui no Hostinger, criei um domínio gratuito aqui, criei um banco de dados, MySQL. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu estava testando antes, para não atrapalhar. Ok. Estou utilizando um e-mail de teste aqui. E utilizei o FileZilla para fazer a conexão com o nosso site, poder upar arquivo, editar e etc. Então vamos utilizar o Sublime aqui, vamos criar um formulário. Que através do método post a gente vai conseguir enviar as informações do formulário para variáveis. E depois mandar para o banco de dados. Então vou salvar aqui. Vou salvar aqui, vamos ver. Sistema de cadastro, vou chamar aqui de index.php. Vamos colocar aqui as tags HTML, tá? Então eu vou colocar aqui o sistema de cadastro. Vamos criar um formulário. O formulário vai ter um método post. Vai enviar essas informações para uma página externa que a gente vai criar. Eu vou chamar aqui de cadastro.php. Opa. E vamos criar aqui os campos. Input, tipo texto. User. Vamos criar um placeholder aqui. User name. Vou criar um campo aqui, e-mail. Nome, e-mail. Criar um placeholder. Se chamar e-mail. Vou criar outro campo. Do tipo password. Vai se chamar senha. Criar um placeholder aqui. Password. E por fim, vou criar um botão aqui. Tipo submit. Value. Que é o que vai aparecer no botão. Vou colocar aqui cadastrar. Ok. Tá criado aqui. Agora vamos criar. A nossa página. Cadastro.php Deixe eu salvar aqui. Deixe eu salvar aqui. Opa. Acabei apagando aqui sem querer. Deixe eu copiar isso aqui. Deixe eu copiar isso aqui. Do php. E vamos fazer a conexão com o banco de dados. Utilizando o pdo. Então vamos lá. Primeiramente eu vou criar uma variável aqui. Vou chamar de host. Mais SQL. Vou selecionar aqui o banco de dados. Database name. Vamos pegar o nome do banco. Que no caso é esse aqui. E no caso de vocês vai ser diferente. Vamos colar aqui. Ponto e vírgula. Host. Vamos passar. Local host. Vamos criar uma variável aqui. Chamada usuário. Vai receber. O usuário. Que no meu caso é esse aqui. É o usuário do MySQL. Que vocês tem que colocar. E por fim. Vamos criar uma variável aqui. Chamada senha. Pass. De password. A senha que eu coloquei foi. Test. Arroba um dois três. Ok. Agora vamos criar um try catch. Para ele tentar. Fazer uma conexão com o banco de dados. E. Qualquer coisa. Se ele não conseguir. Eu quero que ele me mostre um erro. Então vamos fazer aqui. Instanciar o objeto do pdo. Eu vou criar uma variável aqui. Chamada pdo. Vai receber. New. Pdo. Vai receber três parâmetros. Que a gente criou. O host. Usuário. E senha. Com esses dados. Ele consegue. Se conectar com o banco de dados. E aqui vamos criar uma exceção. Então vamos colocar aqui. Pdo. Exception. Qualquer coisa. Se ele não conseguir conectar. Eu vou mandar colocar uma mensagem na tela. Falha. E vai mostrar que falha que é. Para isso. A gente vai colocar aqui o ponto para concatenar. Variável e. Get. Messages. Ok. Está criada a nossa conexão com o banco de dados. Agora a gente vai pegar. Através do método post. Tudo que o usuário preencheu lá no formulário. E enviar para o banco de dados. E criar. O e-mail com o link. Para ele poder confirmar. Que quando ele confirmar. Os status. No. Na tabela. Vai mudar. Para 1. Porque quando ele não confirmar. Esse status. Vai estar valendo 0. Quando ele confirmar. Esse status. Vai passar a valer 1. E aí a gente vai saber que ele. Realmente confirmou. Então vamos criar essa tabela. No banco de dados. Eu vou entrar aqui no. PHP My Admin. Para a gente criar junto. Eu vou utilizar aqui um código. Para criar a tabela. Porque eu acho mais rápido. E mais simples. Então vocês vão vir aqui em. SQL. E vão colar o código aqui. Eu vou estar disponibilizando na descrição. Então vamos colar o código aqui. O nome da tabela. Eu vou chamar aqui de. Vou chamar de tabela mesmo. Vai ter. Um usuário. Do tipo varchar. Vou colocar aqui com capacidade. De até 100 caracteres. Um e-mail. E vai ter uma senha. E vai ter o status. Que a gente poder ver. Se o usuário realmente confirmou. Ou não. O e-mail. E a gente pode restringir o acesso dele. Em determinadas páginas. Ou seja. Por exemplo. A gente só. Faz com que o usuário. Tenha acesso a uma determinada página. Se ele tiver com status. No banco de dados. Esse status. Estiver valendo 1. Ou seja. Aqui quer dizer que ele confirmou o e-mail. Aí a gente dá acesso para ele. A determinadas páginas. Que a gente só permite com o usuário logado. Ok. Feito isso. Eu vou criar a tabela aqui. Vou executar. Criou. Vou atualizar aqui. Aqui está. Tabela. Clicar aqui. E vai mostrar todos os campos. Todas as colunas. No caso. Usuário. E-mail. Senha. E status. Agora vamos enviar. Essas informações. Para o banco de dados. Para isso. Eu vou criar uma variável aqui. Chamada. Usuário. Vai receber. Igual. Método. Post. Cifra. Underline. Post. Vai receber. O que a gente colocou aqui. No caso. Foi. User. E só lembrando. Pessoal. De colocar o. A. Add. Slash. Por que? É uma prevenção. Contra ataques. De. SQL Injection. Então. Por segurança. É bom vocês colocarem isso. Vamos colocar aqui. A senha. Ou melhor. O e-mail. Add. Slashes. E vamos passar aqui. Através do método. O e-mail. O e-mail. Que o usuário preencheu lá no formulário. Vamos criar uma variável aqui. Senha. Aqui a senha pessoal. É bom vocês converter para MD5. Criptografada. Para. Para uma questão de segurança. O que que eu vou fazer. Eu vou converter para MD5. Para converter para MD5. Basta colocar aqui. MD5. E eu vou colocar aqui o. Add. Slash. Eu vou passar o método. Post. Vou passar aqui. Senha. Ok. Agora vamos enviar para o banco de dados. Então vou criar aqui. Vou chamar aqui o. Pdo. Carry. Como que a gente envia dados. Para o banco de dados. A gente vai colocar aqui. Insert. De inserir. Na tabela tal. Que é a tabela que a gente criou. Que no caso aqui é a tabela. Nome tabela mesmo. Vamos copiar aqui. Vamos mudar. Vamos adicionar esses dados. Em cada coluna. Então vamos colocar aqui. Na coluna usuário. Deixa eu copiar aqui. Na coluna usuário. Eu quero que ele adicione a variável. Usuário. Na coluna. E-mail. Eu quero que ele adicione a variável. E-mail. Na coluna senha. Deixa eu ver se é senha mesmo. É. Na coluna senha. Eu quero que ele adicione aqui a variável. Senha. Só lembrando pessoal. De colocar as variáveis entre aspas simples. Porque senão não vai funcionar. E vocês não vão conseguir. Então tem que colocar entre aspas simples. Ok. Feito isso. Tá beleza. Vamos fechar aqui. Parênteses. E vamos enviar o e-mail para o usuário. Poder confirmar. Confirmar o cadastro. Então vamos criar aqui uma variável. Vamos pegar o id do usuário. Então vou criar aqui uma variável. Chamada id. Vou utilizar aqui o pdo. Para pegar o id do usuário. O id. Como que eu pego esse id. Eu vou utilizar aqui um método. Que se chama. Last. Insert. Id. E vou converter esse id. Para criptografado. Tipo md5. Para uma questão de proteção. Então vou colocar aqui md5. E vou converter aqui. A variável id. Agora vou. Criar uma variável aqui. Chamada assunto. Que vai ser o assunto. Do nosso e-mail. Que vai ser. Confirme. Seu cadastro. Vou criar aqui um link. Que vai ser o link. Que ele vai ser redirecionado. Para confirmar o e-mail. Que no caso aqui. Vai ser. O nome do site. Barra. Vou criar uma página aqui. Que vai se chamar. Confirma. Ponto php. E eu vou passar aqui. Através do método. Get. Uma variável. Chamada h. Que vai receber. O id. Convertido para md5. Para a gente poder saber. O id. Do usuário. Que está se cadastrando. Então a gente criptografou esse id. Para uma questão de segurança. Ok. Feito isso. Vamos criar aqui uma variável. Que eu vou chamar aqui de. Mensagem. Que vai ser. Clique aqui. Para confirmar. Seu cadastro. E vamos passar aqui. O link. Ok. Feito isso. Eu vou utilizar aqui. Vou utilizar o reader. Vou criar um cabeçalho. Para o nosso e-mail. Dar um from aqui. Ok. Agora eu vou criar aqui. A função e-mail. Que vai enviar o e-mail. Para o e-mail da pessoa que se cadastrou. Então eu vou colocar aqui. O e-mail né. No caso que foi o que a pessoa colocou. E-mail. Assunto. Mensagem. E o cabeçalho. Perfeito. Agora vamos criar. A página confirma. .php Vamos salvar isso aqui. Opa. Vamos abrir as tags do php. E vamos colocar aqui a conexão com o banco de dados. Para agilizar. Vou copiar aqui. Vamos verificar aqui. Vou criar uma variável aqui. Para pegar o. O id do usuário. Que está criptografado. Através do método get. Como que eu vou fazer isso. Eu vou colocar aqui. Cifrão underline. Get. Vai receber. Vai receber. Variável. Que foi que a gente criou aqui. Agora por uma questão de segurança. Eu vou verificar se essa variável. H. Que no caso é o id. Do usuário. Verificar se ele não está vazio. Para isso. Eu vou utilizar o método. Impeach. Então vou criar uma condição aqui. Esse método pessoal. Ele verifica se uma variável é vazia ou não. Então. Eu vou colocar aqui. Para verificar se a variável. É vazia. Então. Eu vou colocar o operador de negação. Para dizer aqui. Se ela não é vazia. Ou seja. Se ela foi preenchida. Se ela existe. No caso. Então. Ele vai entrar dentro desse bloco de código aqui. Que vai inserir. E vai mudar o status. Do usuário para um. Para a gente poder. Liberar o acesso dele. A certas páginas. Por exemplo. Quando o status dele. For um. Porque aí a gente vai saber. Que ele realmente confirmou o e-mail. Então vamos. Colocar aqui. Vou. Variável. Pdo. Colocar uma carry. Como que a gente muda dados no banco de dados. A gente vai utilizar aqui o. Update. Vamos passar aqui o nome da tabela. No caso aqui. É tabela mesmo. E vamos. Mudar aqui. Status. Igual. A 1. Onde. Aqui a gente vai converter o id. Para ir em d5. Para fazer uma verificação. Se o id. Do. Do banco de dados. É igual. O id. Do usuário. Então vamos colocar aqui. Entre aspas simples. Variável h. Mandar. Ok. E por fim. Eu vou mandar uma mensagem aqui. Cadastrado. Ou melhor. Cadastro confirmado. Com sucesso. Vou salvar. Ok. Praticamente está criado o nosso sistema de cadastro. Vamos conferir aqui se está tudo certo. Certo. Ok. Ok. É. Pelo visto. Parece que está tudo certo. Vamos mandar ali. E vamos fazer um teste. Qualquer coisa a gente arruma. Vou salvar tudo. Contorece para salvar. Salvar. E salvar. Basta eu arrastar isso aqui para o meu filezilla. Ok. Vamos fazer um teste. Aqui está o nosso formulário. Vamos preencher aqui. Vou colocar aqui o nome. Vou colocar aqui. Guilherme. Teste. E-mail. Testando. LBR. Arroba. Gmail.com Senha. 1. 2. 3. 4. Vou clicar em cadastrar. Ok. Vamos ver se ele salvou já no banco de dados. Ele salvou aqui. Guilherme teste. O e-mail. E a senha criptografada. Tudo ele salvou no banco de dados. Notem que o status aqui está nulo. E a gente quer que esse status passe a valer 1. Quando o usuário confirmar. Então vamos ver aqui. Ó. Como vocês podem ver. Chegou o e-mail de confirmação aqui. Confirme seu cadastro. A mensagem. Clique aqui para confirmar seu cadastro. Eu vou clicar. Vamos aguardar aqui. Cadastro confirmado com sucesso. Vamos entrar novamente no banco de dados. E vamos ver se o status. Mudou para 1. E aqui está. O status mudou para 1. Então esse é o sistema de cadastro com confirmação por e-mail. Espero que vocês entendam. Se você gostou deixe o like. Se inscreva no canal. Falou. Até mais.